Eu vim aqui contar a história dessa família, esse que tá segurando essa menininha é o Elbert Eles são de Governador Valadares e ele trabalhava num salão cortando cabelo Ele fechou o salão e queria ir embora pra casa Mas assim que ele fechou e tava saindo ele foi assaltado, por quem? Por três brasileiros É difícil escutar isso, mas ele foi assaltado por três brasileiros aqui nos Estados Unidos A gente sai do Brasil tentando fugir da violência Chega aqui, a gente é assaltado por brasileiro É uma vergonha isso, mas essa é a história que eu vim aqui contar pra vocês hoje Ele tava saindo, três brasileiros pararam ele pra assaltar E acabou que ele tomou um tiro no pescoço O Elbert tomou um tiro no pescoço com 27 anos, novo E até hoje ele tá ruim, ele não saiu da cama, ele tá no mesmo estado Ele ficou paraplégico, tretaplégico, não sei Mas ele não tá andando, tá na cama até hoje Eles têm dois filhos e a esposa acabou de ganhar a neném ontem de ontem Agora imagina a situação da família E o que aconteceu com os três assaltantes? Um morreu na hora do assalto, porque lá na hora da loucura Um começou a brigar com o outro Ah, você não devia ter atirado nele, sabe? Pegou a arma, atirou e matou O próprio assaltante matou o companheiro e os outros dois fugiram Um já se entregou, eu fiquei sabendo que se entregou E o outro fugiu pra outro país, eu acho que é o Panamá, não sei E é só que ele foi preso lá A polícia conseguiu prender ele e vai mandar ele pra cá, pros Estados Unidos E se ele for condenado, que com certeza vai, ele vai pegar a prisão perpétua Olha aí, ó Quando diz que os Estados Unidos é uma terra de oportunidade Que os Estados Unidos é pra todos e poucos são pros Estados Unidos É o que acontece E em vez de eles aproveitar que aqui, estava na terra da oportunidade Em vez de eles trabalhar, conseguir o dinheirinho Eles foram assaltar o próprio conterrâneo do Brasil Agora o Elbert está em situação crítica A família está precisando de ajuda Sua esposa com três filhas pequenas Não está tendo dinheiro pra pagar o aluguel Não está tendo dinheiro pra pagar os remédios pra ele Comprar os alimentos Eu vou deixar o Vemo, eu vou deixar o ZL Tudo deles, vocês vão doar diretamente pra eles E se vocês quiserem ajudar de alguma forma a mais Está aqui o telefone, vocês podem ligar nesse número E eu vou deixar aqui dois videozinhos que vai explicar mais ao fundo esse caso aí Filadélfia está sendo um dos lugares mais violentos pra se viver hoje em dia É claro que tem outros lugares, igual Califórnia, né? Então eu peço que quem tocar no coração e quiser ajudar Está aqui o Vemo e o ZL E eu agora vou colocar o que aconteceu, a história completa Pela Interpol no Aeroporto Internacional do Panamá Em 21 de dezembro, sob suspeita de latrocínio de um brasileiro na Filadélfia Em 21 de dezembro, sob suspeita de latrocínio de um brasileiro na Filadélfia Estado da Pensilvânia e Estados Unidos Bruno Menezes de Freitas, de 19 anos Foi transferido semana passada para um presídio de segurança máxima Os Estados Unidos pediram a extradição e se isso ocorrer, lá o ipatinguense irá cumprir prisão perpétua sem direito a condicional O jovem morava nos Estados Unidos havia 3 anos e foi detido quando fazia conexão de um voo que partiu do México para o Brasil As circunstâncias do crime em que Bruno se envolveu são obscuras Mas o que se sabe é que na companhia de outros dois brasileiros Ele foi assaltar um salão de cabeleireiro de outro brasileiro na noite de 1º de outubro de 2022 Um dos assaltantes atirou no cabeleireiro Outro assaltante não gostou da situação e foi tomar a arma do comparsa Nisso, um dos brasileiros que assaltava de 18 anos acabou morto, atingido por um tiro O cabeleireiro de 27 anos também foi atingido e ficou paraplégico Já o ipatinguense Bruno nega que tenha dado qualquer tiro No estado da Pensilvânia, apesar de vigorar uma moratória a execuções capitais, pena de morte O latrocínio é automaticamente considerado homicídio de segundo grau E recebe pena automática de prisão perpétua A extradição do ipatinguense do Panamá para os Estados Unidos Esbarra no fato de aplicação da pena de prisão perpétua A condenados extraditados ferir a convenção interamericana Sobre extradição da Organização dos Estados Americanos O破camento dos Estados Unidos Obrigado.